Essa canção eu dedico a minha querida mãe, o meu amor eterno. E mostrando a toda hora que eu não tenho mais você aqui. Ah, isso dói demais, é tão ruim pra mim, foi difícil aceitar, compreender, mas hoje eu sei. Foi Deus quem quis assim, onde quer que você esteja, mãe eu sei, que vai olhar por mim. Vou cantando para o mundo entender, o quanto amo você, os dias vão passar, mas não vou te esquecer. Vou te guardar, pra sempre no meu coração, vou lembrar de você, em qualquer estação. E vou cantar a nossa história, pra todo mundo ouvir. Vou chorar, mas eu tenho certeza, que você vai sorrir. Foi difícil aceitar, compreender, mas hoje eu sei, foi Deus quem quis assim. Onde quer que você esteja, mãe eu sei, que vai olhar por mim. Vou cantando para o mundo entender, o quanto amo você. Os dias vão passar, mas não vou te esquecer. Vou te guardar, pra sempre no meu coração. Vou lembrar de você, em qualquer estação. E vou cantar, a nossa história, pra todo mundo ouvir. Vou chorar, mas eu tenho certeza, que você vai sorrir. Vou te guardar, pra sempre no meu coração. Vou te guardar, pra sempre no meu coração. Vou lembrar de você, em qualquer estação. E vou cantar, a nossa história, pra todo mundo ouvir. Vou chorar, mas eu tenho certeza, que você vai sorrir.